Como sair do inglês básico? What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, seu mensageiro da brilhagem, e hoje eu vou te dizer como sair do inglês básico. Bom, você já ouviu falar em input e output? Muito bem. Input é tudo que você coloca dentro da sua cabeça, do seu cérebro, todo o conhecimento que você absorve. Então, se você está lendo em inglês, você está colocando informação para dentro. Input, input, input. Se você está ouvindo em inglês, você está colocando informação para dentro. Está ouvindo. Input, input, input. Beleza? Então, você tem que fazer muito input, ler e ouvir bastante inglês. Depois, você faz o quê? Você faz o output. Output é quando você coloca para fora todo o conhecimento que você consumiu. Então, quando você está falando em inglês, você está fazendo o quê? O output, colocando para fora. Quando você está escrevendo em inglês, está colocando para fora. Output, output, output. Para você fazer um bom output, você tem que fazer um bom input também, certo? Então, a dica é, faça muito input, leia e ouça bastante inglês para fazer um bom output, ok? E não basta só ler qualquer coisa em inglês. Porque se você está no básico, você precisa evoluir para o intermediário. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ler, ouvir e consumir, no geral, conteúdos, temas diferentes daquele que você está habituado a consumir, tá? Então, se você sempre consumir os mesmos seriados, o mesmo estilo, sei lá, seriados que falam da vida real, né? Vida, enfim. Passe a consumir seriados que falem de ficção científica, de advogado, sei lá, reality show, sei lá. Seriados e filmes com temas diferentes daquele que você está acostumado. Se você está acostumado a ler sempre o mesmo tipo de livro, leia outros temas de livros em inglês. As mesmas músicas, as mesmas bandas, experimente cantores diferentes, rappers, né? Aqueles caras que cantam mais rápido, assim. Saia da sua zona de conforto. Crescer, crescer dói. Dói bastante. Você fica desconfortável, a cabeça está bugando, meu Deus, está complicado isso aqui. Esse é o estudo bom. Esse é o estudo que vai funcionar. Porque está te exigindo, está te fazendo crescer, pensar mais, evoluir mais. Então, saia da zona de conforto, estude temas que você não está acostumado. E não simplesmente estudá-los, mas também aumentar a frequência dos seus estudos. Se você estuda 20 minutos todos os dias, você tem que aumentar para 25 minutos, 30 minutos. Faça mais. Você quer ir para um nível maior, certo? Então, você tem que fazer coisas maiores. Ah, Tietchan, mas eu não tenho tempo, não sei o quê. Divide. 10 minutos de manhã, 10 minutos da tarde, 15 minutos depois do trabalho. E quanto que sobrou? Sei lá, minha matemática horrível, 5 minutos antes de dormir. Por dia, você pode estudar mais do que 30 minutos, talvez, né? É possível, perfeitamente possível. Dê prioridade a isso. Próxima dica, não desista. Não desista. Isso aqui não é bem uma dica de inglês, mas é para dar um chacoalhão mesmo. Sabe por quê? Você quer ir para outro nível, né? Você quer sair do básico. Então, como é que você vai chegar no outro nível se você desistir no meio do caminho? Diz para mim. Se você desistir, aí é que você não chega a lugar nenhum, né? Vai nadar, nadar e morrer na praia. Então, não desista dos seus estudos. Não desista. Por mais difícil que esteja aí para você, não desista. Porque aí, você não vai para lugar nenhum mesmo. A outra dica que eu te dou é se exponha ao idioma. O que é se expor ao idioma? Significa que se você estiver ali vendo um grupinho de gente falando inglês, se enfia no meio. Se enfia lá. Pergunta que horas são, se vai chover, onde que fica a padaria, sei lá. Puxa um papo em inglês. Se você está no seu trabalho, recebe um convidado, sei lá, um profissional do exterior, chega nele. Se apresenta, fala o seu nome. Que seja, sei lá, my name is junior, nice to meet you, nice to meet you too, bye bye, see you around. Sei lá. Se exponha ao idioma. Porque você treina o seu psicológico, sabe? Você fica mais confiante. Você fica mais animado, mais motivado para desenvolver bem o inglês. Para não ter vergonha, sabe? Não sabe? De travar, dar branco. Se exponha ao inglês. E mesmo que você não tenha aí conhecidos ou, sei lá, alguém da sua família para conversar em inglês, não tenha acesso a isso, hoje na internet tem tantas opções. Você tem sites que você pode pagar, de repente, um professor por 20 minutos, 30 minutos para conversar em inglês. Tem outros sites aí, você pode bater papo em FaceTime com pessoas do mundo todo, nos stories. adiciona pessoas gringas no seu Instagram. Segue lá, galera gringa. Puxa um papo, uma live com eles. Enfim, tem tantas opções, gente. You can do that. E não somente falar, né, com as pessoas, mas também se expor no sentido de estar aberto a consumir mais inglês. Então, se você vai num cinema, procure filmes legendados e não dublados, sabe? Se você tem a opção de assistir um filme em casa, assista ele em inglês. Se você tem a opção de, sei lá, comprar gibis da Turma da Mônica, né, português e inglês, compre em inglês, sabe? Consuma mais conteúdos no idioma. Se abra mais. Se abra todo para o inglês. Alright? Essa dica aqui, ó, dica final é para matar a pau. Se liga. Não tem milagre. Não tem milagre. Estude. Porque muitas pessoas querem o como fazer tal coisa em listinha, né? Tipo, ah, ele vai me dar a fórmula de como fazer isso, né? Como ganhar dinheiro, como aprender inglês rápido, não sei o quê. A fórmula, no final das contas, vai ser o seguinte. Vai depender de você, dos seus estudos. Senta o bumbum ali na cadeira, pega o seu livro, pega o seu computador, o seu tablet, celular. A forma que você vai estudar e estude. Estude. É importante que você estude. Milagre não existe. Desconfia de quem te vende curso fácil, curso muito rápido, ou curso que, sei lá, promete mundos e fundos, uma fluência incrível. Desconfie. Sabe por quê? Porque isso é vendável. Isso vende. É marketing. Eu estudei publicidade e propaganda. Estou ligado. Eu vendo o curso, eu sei como que é o negócio. Então, o que acontece? Fluência, tempo curto, né? Aprender inglês e metodologia milagrosa. Vende. Porque é isso que você quer ouvir. É isso que você quer ouvir. Você não quer ouvir que você tem que estudar, que você tem que pensar, tem que se desafiar, que você tem que mudar sua rotina. Você não quer ouvir isso. Você quer saber do resultado final. Sou marqueteiro, mano. Não sei o que eu estou falando. Mas isso não vende, certo? Então, de tanto que você escuta essas pessoas falando isso, tanto, tanto, você acaba caindo. E acredita que aprender inglês é assim. Então, tem tantas pessoas que falam, teacher, estou indo viajar daqui dois meses para os Estados Unidos, não sei falar nada de inglês, mas eu pretendo fazer uns dois meses de aula aí, só para ganhar uma confiança, só para conseguir me comunicar bem, né? E aí, depois, eu continuo meus estudos. Será que eu consigo? Pô, dois meses de aula para você, nossa, vou chegar nos Estados Unidos e já manter uma conversa? Cara, meu Deus, você até consegue. Mas se você estudar todos os dias, com um método bem legal aí, adequado para você, estudar todos os dias, tipo, sei lá, três, quatro, cinco horas por dia, aí você consegue. Mas numa rotina normal, de pessoas que trabalham, tem filho, tem cursos, tem outras atividades, aí é mais complicado, né? Aí duvide disso, tá? Então, não caia nesse papo. Você precisa estudar e não tem milagre. Pode levar um tempo. É um investimento, a média e o longo prazo, o estudo, o aprendizado de uma língua nova, ok? Então, estude, se esforce. Like nesse vídeo para ficar feliz, inscreva-se no canal, dê uma dedada no belzinho. Ativa o belzinho para você receber os próximos vídeos, que o YouTube está de sacanagem comigo. Se você está no Instagram, dê o seu coraçãozinho, ó, coraçãozinho, e marca um amigo aqui embaixo que precisa ouvir essa mensagem. Se você está no Facebook, deixa a curtida na sua página e compartilha com seus amigos no WhatsApp. Compartilha tudo no WhatsApp, no grupo da família, dos Bom Dia lá. Compartilha para que essa minha mensagem seja passada para mais pessoas e mais pessoas conheçam o meu trabalho também, ok? So, that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembre-se de todos vocês, see you around. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho